O próximo item é o último das preferências, é o item de número 11, processo 48.500.0050.04.2016-45, que trata de excludente de responsabilidade quanto às penalidades decorrentes da revogação das outorgas de autorização, bem como da rescisão dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e dos contratos de energia de reserva das centrais geradoras eólicas Cabo Verde, Cabo Verde 2, Cabo Verde 3, Cabo Verde 4, Cabo Verde 5, Granja Vargas 1, Granja Vargas 2 e Granja Vargas 3, todas localizadas no município de Palmares do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Relator, diretor Revy Barros dos Santos. As centrais geradoras eólicas citadas pelo secretário foram otorgadas pelo Ministério de Minas e Energia em decorrência da energia delas provenientes ter sido comercializada nos leilões 07 de 2011, que é uma menos 5, o 05 de 2013, que é um ler, e 06 de 2012, uma menos 5. Todas essas empresas são controladas pela Inerfin do Brasil, Sociedade de Energia Limitada. Em 17 de agosto de 2016, a Ventos de Cabo Verde 1, NGCA, a Ventos de Cabo Verde 2, NGCA, a Ventos de Cabo Verde 3, NGCA, e a Ventos de Granja Vargas 1, NGCA, e a Ventos de Granja Vargas 2, NGCA, interessadas, solicitaram a revogação dessas otorgas e a rescisão dos respectivos contratos com o reconhecimento de excludente responsabilidade e o afachamento de todas as penalidades relacionadas à impossibilidade de implantação das usinas e do cumprimento dos contratos. Em 6 de setembro de 2016, na 33ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria, através do despacho 2.357, revogou a otorga dessas centrais geradoras e rescindiu os respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e os contratos de energia de reserva. No mesmo ato, a diretoria determinou a SCG, com apoio da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão, a SCT, instaurar processo administrativo com vistas a avaliar as alegadas causas excludentes de responsabilidades quanto às penalidades regulatórias ou contratuais decorrentes das revogações e das consequentes rescisões contratuais. Em 29 de setembro de 2016, a SCG, através do ofício 1108, solicitou manifestação das interessadas quanto à aplicação dessas penalidades a título de contraditório e ampla defesa, o que foi feito por meio da correspondência sem número, protocolada em 14 de outubro de 2016. Em 19 de outubro de 2016, a SCG, através de memorando 307, consultou a SCT a respeito dos argumentos trazidos pela interessada acerca dos pontos de conexão desses empreendimentos. Em resposta, a SCT emitiu o memorando 239 de 2016. Em 12 de dezembro de 2016, o processo foi distribuído. Em 23 de dezembro de 2016, a SCG, através da alta técnica 947, apresentou suas conclusões sobre o processo, recomendando, primeiro, a não aplicação das penalidades previstas nos editais dos leilões 7, 6 e 5, a não aplicação das penalidades contratuais e a determinação da abertura de processos administrativos para execução das garantias de fiel cumprimento aportadas pela ENERFIN. Em 24 de março de 2017, a Procuradoria emitiu o parecer 063, apresentou entendimento a respeito do processo, os quais divergem daquele alcançado por essa SCG, constante da nota técnica 947. Em 10 de abril de 2017, a minha assessoria, através de memorando 135, encaminhou o processo para análise complementar, tendo em vista o posicionamento da Procuradoria. Em resposta, a SCG emitiu a nota técnica 411, em 12 de março de 2017, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de análise de pedido de excludente e de responsabilidade, envolvendo a desistência de contratos e a não implantação de centrais geradoras eólicas. A Procuradoria analisou a questão por meio de dois pareceres, tendo apontado algumas premissas jurídicas a fim de subsidiar a lição da diretoria. A primeira premissa é de que a inviabilidade econômica de um projeto não se pressa, por si só, a excluir a responsabilidade do agente. Isso é importante porque a decisão da diretoria, que rescindiu os contratos e revogou os autorgas, não isentou a responsabilidade do agente. Ao contrário, determinou que as áreas técnicas apurassem a existência ou não das causas excludentes de responsabilidade contra as penalidades regulatórias ou contratuais. A segunda premissa diz respeito ao reflexo do histórico dos agentes nos processos de apuração de responsabilidade. A Procuradoria tem um entendimento no sentido de que o bom histórico do agente, no cumprimento de suas obrigações e os esforços enviados pelo agente a fim de mitigar ou reduzir os anos decorrentes do descumprimento do cronograma, não podem servir de justificativa para não aplicação das penalidades. Ou seja, em linhas gerais, o fato de o agente ter bons antecedentes não isenta da aplicação de penalidades. O bom histórico do agente serve como atenuante e não como excludente de responsabilidade. E outro ponto que foi avaliado pela Procuradoria, no parecer 151 de 2016, é que deve ser reconhecido como excludente de responsabilidade o período em que as autógrafas da requerente estiveram suspensas. O que justifica o atraso na implantação das eólicas Cabo Verde 1, 2 e 3 pelo período correspondente à suspensão. Por outro lado, os eventuais problemas decorrentes do processo de licenciamento ambiental são inerentes ao negócio do agente e, portanto, não configuram o nexo causal necessário à incidência de causas excludentes de responsabilidade. Ou seja, em suma, atrasos na obtenção de licenças ambientais são considerados fortuitos internos. E outra premissa jurídica apontada pela Procuradoria é no sentido de que a alteração do ponto de conexão das usinas ao sistema de transmissão é feita por conta e risco das autorizadas, de modo que eventuais mudanças e incertezas devem ser suportadas pelo agente. E, por tais razões, a Procuradoria opinou pelo parecer 63 de 2007 pela impossibilidade jurídica de não aplicação das penalidades editalistas e contratuais aos agentes. No entanto, após a emissão do citado parecer, houve uma instrução complementar por parte da SCG, que emitiu a nota técnica 411 de 12 de maio. E nessa nota técnica foram apontados outros elementos que também devem ser levados em consideração pela diretoria e que, de certo modo, esclarecem alguns pontos levantados pela Procuradoria. Então, de fato, a nota técnica 411 explicita que não há incerteza quanto ao ponto de conexão, mas há sim uma impossibilidade fática no escoamento da energia a ser produzida pelas eólicas. Então, segundo a SCG, não existe ponto de conexão disponível para o complexo eólico Cabo Verde e Granjas Vargas e sequer existem perspectivas no horizonte até 2019. E outro ponto importante aventado pela SCG é que a revogação das presentes autógrafos se tornou uma situação mais vantajosa para o sistema e para o consumidor. Então, assim, considerando os próprios precedentes da Procuradoria, que sempre têm opinado no sentido de que a execução da garantia de fiel cumprimento não é uma sanção, mas uma forma de satisfazer uma sanção pecuniária, é que sua execução deve estar atrelada à demonstração de um prejuízo, o que não ocorreu nos autos, segundo a análise complementar feita pela SCG. Portanto, a Procuradoria entende que não há fundamento jurídico para a aplicação das penalidades ao agente e, tampouco, para executar a garantia de fiel cumprimento. Aqui o meu sistema saiu. Trata-se da avaliação das penalidades regulatórias e contratuais decorrentes da revogação das autógrafos e das consequentes decisões, rescisões contratuais das centrais já alencadas. As interessadas alegam que, a despeito de terem feito tudo o que estava a seu alcance para implantar o complexo eólico Cabo Verde, Granja Vargas, houve uma sequência de fatos que culminaram na inviabilidade econômica financeira do projeto, com destaque para a inexistência até o presente momento de um ponto de conexão com capacidade de escoamento suficiente para receber a energia que seria gerada pelas usinas. E, segundo elas, tais eventos se caracterizaram como excludentes de responsabilidade e não devendo acarretar nem penalidades regulatórias nem contratuais. A SCT, através da nota técnica 947, em uma primeira análise, concluiu pelo reconhecimento do excludente de responsabilidade somente para o evento de suspensão pelo poder concedente das autógrafos das eólicas Cabo Verde, Cabo Verde II e Cabo Verde III. Em relação ao atraso na assinatura dos CCARs e à indefinição do ponto de conexão dos parques geradores, a superintendência concluiu que não estaria caracterizado o excludente de responsabilidade. Entretanto, ao estabelecer a dosimetria, concluiu pela não aplicação das penalidades previstas nos editais dos leilões U7 de 2011, U6 de 2012 e U5 de 2013, nem as contratuais. Por outro lado, tendo em vista que as usinas não foram efetivamente implantadas, concluiu que as garantias de fiel cumprimento aportadas pelas geradoras deveriam ser executadas. A Procuradoria, através do parecer 063, opinou pela improcedência do pleito de excludente de responsabilidade e pela aplicação das penalidades editalícias e contratuais, pois, embora a diretoria tenha reconhecido a inviabilidade econômica dos projetos para fins de deferimento do período de revogação das autógrafos, isso não seria motivo apto por si mesmo para a exclusão de responsabilidade das requerentes pelas obrigações assumidas nos contratos de comercialização de energia. Segundo a Procuradoria, a não entrada em operação comercial na data prevista no alto de outorga autoriza que a ANEL instaure um processo de fiscalização e, se for o caso, aplique a alguma penalidade prevista na resolução 063. Posteriormente, a ECG emitiu a nota técnica complementar em que reavaliou o nexo de causalidade entre os eventos enfrentados pela geradora e a não implantação das usinas, o que poderia configurar o excludente de responsabilidade requerido. A ECG avaliou a suspensão das autógrafos referentes à exeólica Cabo Verde 1, 2 e Cabo Verde 3 pelo Ministério da Minha Energia. E, em relação à tal suspensão, a Procuradoria Federal, através do parecer 151 e a própria ECG, já haviam concluído que se tratou de fato inevitável e imprevisível, que repercutiu sob todo o fecho de obrigações do agente gerador, configurando-se como um ato do Poder Público, quem seja a exclusão das concapidades do agente. A ENEFIN defende que o ato de suspensão das autógrafos afetou o estabelecimento dos pontos de conexão de todo o complexo eólico Cabo Verde-Granja Vargas, de modo que não haveria a quebra nex causal reconhecida pela ECG e pela Procuradoria. De fato, devido à alteração de suas localizações, as eólicas Cabo Verde, Cabo Verde 1, 2 e 3, foram impelidas a dialogar suas conexões da ECG Osório para a ECG Aviamão 3, comprometendo o cronograma das obras de implantação dos três empreendimentos. A ECG reavaliou o entendimento da superintendência em relação à execução das garantias financeiras aportadas pelas geradoras por ocasião dos processos e leilão em que comercializaram a energia. Segundo a superintendência, as garantias financeiras têm como objetivo assegurar o cumprimento do objeto do contrato e, no caso do leilão de energia, a garantia é um instrumento por meio do qual se busca segurança em relação à entrega da energia contratada. A entrega da energia depende de dois aspectos que devem caminhar alinhados, tanto a geração quanto a transmissão. Essa consideração inicial é importante para a compreensão do caso em tela, sobretudo à luz dos dois aspectos principais, a inexistência do ponto de conexão para escoamento da energia e o custo para o sistema caso as usinas estivessem sido implantadas e fossem consideradas aptas a operação comercial sem o sistema de transmissão associado estar concluídos. extrai-se dos autos do processo, referendo aos empreendimentos e análises, que as incertezas quanto à factibilidade do escoamento da energia foram a constante. Inicialmente, na época do leilão, havia uma expectativa por parte das interessadas do acesso à rede básica por meio de uma instalação de transmissão de interesse exclusivo à ICG. Embora o edital do leilão 7, de 2011, condicionasse a realização de chamada pública à diretriz eventualmente emanada pelo Ministério, a ICG Capivari, por sua localização, seria efetivamente o ponto de conexão de menor custo global. Assim, pelo fato da conexão na ICG Capivari ser apenas uma expectativa, as eólicas Cabo Verde 1, 2 e 3 e Granja Vargas 1 foram autorgadas com previsão para conectarem inicialmente na ICG Aosório 2, enquanto as demais conexão seriam na ICG Aosório 3. Houve, contudo, a suspensão das autórficas de referentes eólicas Cabo Verde 1, 2 e 3 pelo Ministério de Minas e Energia, o que deu causa à necessidade de alteração da conexão da ICG Aosório 3 em virtude do esgotamento da capacidade do escoamento da ICG Aosório 2 durante o período de suspensão, ou seja, antes da suspensão das autórficas, a conexão da ICG Aosório 2 estava prevista para a ICG Aosório 2. No período em que as autórficas tiveram suspensas, a capacidade do escoamento da ICG Aosório 2 se esgotou e o novo ponto de conexão das usinas foi transferido para a ICG Aosório 3. Registra-se que, nesse ponto, de fato, incontroverso nesse processo, é o excludente a responsabilidade das interessadas quanto a essa suspensão, como já detalhada em notas técnicas anteriores e corroborada pelo parecer 151 da Procuradoria. Ocorro que as obras para implantação e entrada em operação comercial da ICG Aosório 3 também estavam atrasadas e, assim, permaneceram ao longo de todo o processo. Segundo o último relatório de acompanhamento e desempreendimento de transmissão publicado pela ICFE, a situação da ICG Aosório 3 permanece como atrasado, com previsão de entrada em operação comercial para abril de 2017. Seis anos, portanto, da data de início, iniciamento previsto, que seria 2011. Ademais, a conexão da ICG Aosório 3 se tornou inviável, diante da licitação da ICG Capivari do Sul para a Eletro-Sul, que se sagrou vencedora do trilhão 04-2014, arrematando o sublote A1, que contempla, além da ICG Capivari-Sul, três linhas de transmissão de 525 KV. Capivari-Sul, Gravataí, 230 KV Capivari-Sul e Viamão 3 e 525 KV Capivari-Sul e Guaiaba-3. Isso porque a Secretaria do Ambiente de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio Grande do Sul, através do ofício 141, indicou a inviabilidade de construção de duas linhas de transmissão cruzando a APA Banhado Grande, uma vez que já existe uma linha de transmissão da Eletro-Sul, sendo licenciada com o mesmo objetivo. E, desta forma, a conexão da ICG-Viamão 3 somente poderia acontecer por meio da conexão da ICG Capivari-Sul. A situação pode ser melhor compreendida na figura 1, anexo. Então, esse gráfico, não sei se estou dando para ver direito, inicialmente, aqui estão os parques. Inicialmente, tinha uma expectativa de ser conectada na associação de Osório. A substituição de Osório no período de Autógrafo, da suspensão da Autógrafo, foi totalmente utilizada e teve que se viabilizar para a Viamão 3. Depois, o Viamão 3 também não foi concluída. A Eletro-Sul, ao ganhar a licitação, até agora, até o momento, não foi implementada. Essa alternativa de fazer um segundo circuito por aqui, por essa área de preservação ambiental, não foi aprovada pela órgão ambiental. Portanto, eu caracteria como desventura em séria esse projeto. Segundo o último relatório de acompanhamento do empreendimento e transmissão, publicado pela SFE, devido à necessidade da chamada pública para investidores, não há data concreta para o início das obras da SFE Capivari-Sul, motivo pelo qual não há como garantir a data de analisação e operação comercial do empreendimento. Assim, é forçoso reconhecer que, com o passar do tempo, a incerteza inicial quanto ao ponto de conexão se tornou uma impossibilidade. Com relação à evolução do entendimento sobre o descasamento entre o sistema de transmissão e geração, o indesejável descasamento entre a entrada e a operação comercial do empreendimento de geração e transmissão levou à evolução do entendimento quanto ao assunto da ANEL e do próprio Ministério da Energia. A portaria do Ministério número 444, emitida em 25 de agosto de 2016, estabeleceu diretrizes gerais para definição de capacidade remanescente do sistema interligado nacional para o escoamento de geração de energia elétrica proveniente dos leilões de energia nova, de fontes alternativas de energia e de energia de reserva, que visa reduzir o risco dos atrasos no escoamento de energia comercializado em leilões por descasamento entre obra de geração e transmissão e minimizar, por conseguinte, os custos relacionados a esse descasamento que em uma instância recai sobre o consumidor. Então, da capacidade remanescente e com base na diretriz exposta pelo Ministério, no âmbito do 2º LERC de 2016, o INS elaborou a autotécnica 121 em 3 de outubro de 2016, cujo acerto referente ao Estado do Rio Grande do Sul reproduz-se a seguir. Não existe capacidade remanescente para o escoamento da energia elétrica nos barramentos da rede básica, DIT e ICG, localizados nas regiões Oeste e Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Isso decorre do fato das análises que forem terem se consideradas as premissas estabelecidas na autotécnica ONS 113. O INS tem considerações adicionais sobre o atraso das obras da Eletro-Sul. Atualmente, sem entrada das obras hoje previstas para entrar em operação em março de 2019 e contingência da LT525 Nova Santa Rita, Povo Novo, já pode provocar restrições na geração da região sul do Rio Grande do Sul, mesmo considerando a presença de um CEP para corte automático da geração da Ode 265 megórdia, que visa evitar o colapso de tensão na região. Resta comprovado, portanto, que hoje não existe ponto de conexão disponível para o Complexo Eólico Cabo Rio de Granja Vargas. Isso é que existe perspectiva no horizonte até março de 2019. Com relação ao custo do sistema de usinas que se estivesse apto a operar, as minutas de CCR e da CER, que integram os editais 7 de 2011, 6 de 2012 e 5 de 2013, fornecem garantias a vendedores caso as usinas estivessem aptas a operar comercial e houvessem atraso na entrada de operação de instalação de transmissão. Assim, esses empreendimentos se beneficiariam da aferição de receita diante do descasamento entre o cronograma de implantação de instalação de geração e transmissão, com prejuízo ao sistema e ao consumidor, que teria que pagar duas vezes, uma pela energia não entregue e outra pela compra de energia no mercado de curto prazo. Resta mencionar que compete à administração pública proceder à dosimetria da penalidade a ser aplicada diante do espaço discricionário que detém para dosar as penalidades, desde que, em qualquer caso, se cumpra o devido processo legal nele, incluído o direito à defesa. Observando o disposto no edital do leilão 07-2011, cujo teor se repete nos editais 6 e 5 de 2013, o descumprimento do cronograma físico apresentado a ANEL implicará, além das penalidades previstas na regulamentação específica, a execução das garantias de fiel cumprimento recolhida pelas vendedoras, conforme o processo de iniciativa estará alto especialmente para este fim, assegurando o contraditório para a defesa. Ficam ressalvados os casos de atraso provocados pelo ato de poder público e ou os decorrentes de casos fortuitos ou força maior. O que se pretende é reconhecer a excepcionalidade do presente caso e que a revogação das outorgas dessas usinas tornou-se uma situação mais vantajosa para o sistema, assim, tendo em vista as inúmeras variáveis e as particularidades do caso em questão, a SCG alterou o posicionamento exarado mediante nota técnica 947, no sentido de recomendar à diretoria colegiada que não sejam executadas as garantias de fiel cumprimento aportadas pela NFI, no presente caso, mantendo as demais recomendações a saber não aplicar as penalidades previstas nos editais e não aplicar as penalidades contratuais. Concordo com o encarnamento proposto pela SCG, tendo em vista que a superintendência conseguiu demonstrar que a suspensão pelo poder concedente das autógrafas das eólicas Cabo Verde 1, 2 e 3 ocasionou as dificuldades de implantação das instalações do complexo eólico Cabo Verde e Granja Vargas. Diante do exposto que consta o processo 48.500.05.004, barra 2016, dígio 45, voto por conhecer e no mérito deferir o pedido interposto pelas empresas Vento Cabo Verde 1, 2, 3, Vento de Granja Vargas, NGSA, Vento de Granja Varga 2, NGSA, de reconhecimento dos clientes de responsabilidade quanto às penalidades decorrentes da revogação das autógrafas de autorização, bem como da rescisão dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e do contrato de energia de reserva, contratos de centrais e geradores eólicos Cabo Verde, Cabo Verde 2, 3, Cabo Verde 4, Cabo Verde 5, Granja Varga 1, 2, 3, todas localizadas no município de Palmares do Sul, no Rio Grande do Sul, é o voto. Em discussão. Bem, aqui eu concordando com encaminhamentos do relator e da própria área e também com a manifestação da procuradoria. Eu acho que é uma situação muito particular que restou realmente caracterizada, situação muito específica, que justifica, na minha compreensão também, a não aplicação das penalidades. Dado toda essa situação bem pontuada aqui pelo relator, eu tive a oportunidade, em várias oportunidades, de fazer interrupções com relação a esse processo e realmente ele enfrentou todo tipo de dificuldade na sua implantação. Eu acho que aqui, claro que, não obstante o rigor com que a ANEL trata, eu acho que está correto nessa questão da responsabilização dos agentes, porque eu acho que houve em um certo momento, pelo menos, um acerto exagero dessa busca de excludente de responsabilidade, mas eu acho que não dá para tratar de uma forma genérica, sem olhar os casos específicos. E, nesse caso, de uma maneira muito particular, eu acho que estão realmente presentes os argumentos para afastar essas penalidades. Licença. Senhor diretor-geral, só um esclarecimento no dispositivo, se me permite questionar. Ele não trata da liberação das garantias. Se for esse o convencimento do colegiado, caso seja possível tratar no dispositivo, facilitará as tratativas com a Câmara, que faz a gestão dessas garantias. Muito obrigado. Ok, obrigado. Bem, talvez não estando claro, mas é esse o encaminhamento, não é? Exatamente, exatamente, é. Então, nesse caso, nós vamos fazer um texto aí que deixe claro, porque é isso que nós estamos deliberando. Ok. Então, isso restará claro, tanto no dispositivo, evidentemente, como no ato que vai materializar a decisão. E em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito, deferir o pedido interposto pelas empresas Ventos do Cabo Verde 1, Energia S.A., Ventos do Cabo Verde 2, Ventos do Cabo Verde 3, Ventos do Cabo Verde, Ventos do Granja Vargas 1 e Ventos do Granja Vargas 2, Energia S.A., de reconhecimento de excludente de responsabilidade quanto a penalidades decorrentes da revogação das outorgas de autorização, bem como da rescisão dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulados, CCARs, e contrato de energia de reserva, CER, das centrais geradoras eólicas Cabo Verde, Cabo Verde 2, Cabo Verde 3, Cabo Verde 4, Cabo Verde 5, Granja Vargas 1 e Granja Vargas 2 e Granja Vargas 3, todas localizadas no município de Palmares do Sul, Rio Grande do Sul, sendo aqui, então, ficando claro que estamos, inclusive, afastando a questão da execução das garantias. Próximo item.